Olá, boa noite. Confira as notícias desta segunda, 12 de março. Localidades de campos ainda sofrem as consequências das chuvas dos últimos dias. Nível do Rio Paraíba do Sul voltou a subir no início da tarde de hoje e começou a atingir o Cais da Lapa. Comerciantes campistas depositam expectativas de resultados melhores em 2018. E mais, em nosso estúdio, o professor e escritor João Vicente Alvarenga fala sobre as obras já publicadas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Folha 1. Apesar de o sol ter voltado a aparecer nesta segunda-feira, várias localidades de campos ainda sofrem as consequências do final de semana chuvoso. Nos dois acessos a Lagoa de Cima, Porta Pera ou Santa Cruz, só é possível passar com veículos mais altos. Alguns moradores se arriscam em atravessar a pé, com moto e carroças até partes mais rasas da estrada. Em outra região de campos, o Rio Ururaí passou a cota de transbordo nesta manhã, podendo apresentar risco às áreas ribeirinhas. De acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil, não há previsão de chuva até o próximo dia 16, de acordo com o Instituto de Meteorologia e é o que de fato esperamos. Ainda falando sobre a chuva, o nível do Rio Paraíba voltou a subir no início da tarde, atingindo a cota de 8 metros e 40 centímetros, segundo o Coordenador da Defesa Civil, Major Edson Peçanha. Ele ainda disse que agora a possibilidade de subir é ainda maior, já que a vazão na represa da Ilha dos Pombos, em Resende, está muito intensa e a água está chegando com uma velocidade muito grande. Mas vale lembrar que a cota de transbordo do Paraíba do Sul é de 10 metros e 40. Depois de quase três anos de uma crise que gerou prejuízos e aumento no desemprego, comerciantes campistas estão otimistas com as metas previstas para 2018. Depois de um 2017 com muitos pontos comerciais fechados, o comércio campista ganhou fôlego no último Natal. Já no começo de 2018, o período das férias enfraqueceu o movimento, mas o impacto foi bem menor em relação ao ano passado. E nesses primeiros dias de março, o movimento tem sido bem melhor. Nós sempre fomos aqueles que têm esperança de que as coisas vão melhorar. Tem momentos que a gente sente que está melhorando, depois estabiliza, mas nós somos daqueles que acreditam que vai melhorar. Nós vamos acreditar no Porto do Açú, nós vamos acreditar que a nossa cidade vai alavancar. Então, eu prefiro ficar com esse pensamento das coisas melhorarem. Seu Samir nunca desanimou e acredita em um ano bem melhor desde o começo da crise que atingiu o país em 2015. Eu espero que com a situação do governo já controlando a inflação, isso possa ter um aumento não substancial, mas pelo menos melhorar um pouco. Outra questão que preocupa os lojistas é a insegurança. Muita gente deixa de fazer compras em determinados dias e horários, justamente com medo de assaltos. Nós temos certeza que a Polícia Militar vai corresponder à expectativa do começo. Sinceridade, positividade acima de tudo. Postura no seu comportamento. Porque não basta só atirar, é preciso educar o povo de um modo geral para que eles continuem dentro de um regime sério e democrático. Nós estamos torcendo para que essa situação do Rio não venha para cá e que nós pedimos também ao nosso comandante que olhe um pouco o nosso centro, a nossa cidade, porque a nossa cidade não tem morro, então eu tenho a impressão que é mais fácil de ser vigiado e o campista merece, merece que tenha uma segurança boa, o comandante é gente boa, então eu acredito que vamos contar com isso. É verdade. E hoje foi reativado o atendimento noturno em 10 postos do DETRAN em todo o estado e também aqui em campos. Aqui, o atendimento acontece na antiga Comalto, das 18h às 22h. No ano passado, segundo o DETRAN, o programa funcionou de abril a dezembro em 19 unidades e atendeu a 151.055 veículos. Em 2018, o atendimento foi antecipado e o número de vagas, consequentemente, será ampliado. Dois ladrões roubaram cerca de 15 mil reais em uma loja de produtos agropecuários localizada na avenida Nilo Peçanha, no centro de Campos, no final da manhã de hoje. A dupla chegou em uma moto de cor preta e, segundo a polícia militar, o carona entrou na loja enquanto o comparsa ficou esperando do lado de fora. A PM disse ainda que os clientes, funcionários e os proprietários foram rendidos. Os assaltantes não se contentaram com a grande quantidade de dinheiro e também roubaram cordões e celulares. A polícia fez buscas pelos criminosos nas ruas próximas à loja, mas, até o momento, os ladrões não foram encontrados. O crime foi registrado na 134 Delegacia de Polícia, aqui no centro. E a edição do Diário Oficial de hoje traz o ato executivo número 0009-2018, que convoca o suplente de vereador Álvaro Oliveira para assumir a vaga do vereador Miguelito. Também na edição de hoje está a notificação para que a vereadora Linda Mara Silva deixe o cargo em função da condenação pelo TRE, no caso Chequinho. As informações foram divulgadas no blog Na Curva do Rio, da jornalista Suzy Monteiro, hospedado no portal Folha 1. E terminam amanhã as inscrições para a figuração no elenco da Paixão de Cristo 2018. Os interessados devem comparecer ao Teatro Trianon a partir das 18h30. Esse ano, para celebrar 37 encenações, o grupo apresentará duas diferentes peças. Nos dias 24 e 25, no Trianon, será apresentada a peça A Vida Pública de Jesus. E no dia 30, também no Trianon, será a vez da tradicional Paixão de Cristo, e sendo intitulada A Paixão Foi Por Você. Os dois espetáculos terão como ingresso a doação de alimentos ou materiais de limpeza e higiene. Se você gosta de teatro, amanhã é a última oportunidade para fazer parte desse bonito espetáculo que, em 37 anos, já teve mais de 2 mil participantes. E nós agora vamos à previsão do tempo. Em campus, nesta terça, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. A máxima será de 32 e a mínima de 21 graus. Rápido intervalo e logo a seguir temos uma entrevista especial aqui no nosso estúdio com o professor e escritor João Vicente Alvarenga, que vai falar de suas obras já publicadas. São só alguns instantes. Até já.